Ai ai ai, ai ai ai, ai ai meu coração, meu amor, dói demais Ai ai ai, ai ai ai, ai meu coração, meu amor, dói demais Meu coração quando começa a doer Dói toda hora e só me faz sofrer É tanta dor que eu já estou a enlouquecer E tu bem sabes que é por te querer Ai, 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 ai Dói meu coração, meu amor, dói demais Ai, 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 ai Dói meu coração, meu amor, dói demais A vida inteira a sofrer com essa dor Dor que não passa porque é dor de amor Não faças isso porque isso não se faz E está doer, eu já não aguento mais Ai, 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 ai Dói meu coração, meu amor, dói demais Ai, 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 ai Dói meu coração, meu amor, dói demais E até quando vou viver com esta dor? Estou a sofrer, dói demais o meu amor Estou à espera mas ninguém me ligou Está a doer pois meu amor não voltou Ai, 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 ai Dói meu coração, meu amor, dói demais Ai, 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 ai Dói meu coração, meu amor, dói demais Ai, 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 ai Dói meu coração, meu amor, dói demais Ai, 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 ai Legenda Adriana Zanotto